Oi a menina, oi o menino, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim Começando mais um vídeo aqui no canal, gente Acordei agora há pouco, né? Já tomei um cafezinho hoje, o quadro pelo marido E agora vim aqui preparar o nosso feijãozinho, vou mostrar aqui pra vocês Eu coloco o feijão no fogo assim, gente, ó, eu deixei de molho ontem na vasilha com água, né? Pra girar mais assim, né? Aquela espuma, véia que dá gases E deixei uma carne de jabá de molho também na vasilha, essa aqui, ó Tem bastante pedacinhos aqui dentro, pra tirar o sal, porque ela é uma carne salgada Aí joguei aqui, coloquei bacon também, pedaço de bacon E uns pedaços de linguiça, né? Pra feijão Aí coloquei folhas de louro, orégano, cominho, corante, pó de alho, tudo que eu gosto pra temperar feijão Vou colocar agora o coentro e colocar pra cozinhar E vou fazer agora uma tapioquinha pra gente comer, eu e o Fabinho aqui, que a gente tá com vontade de comer, ó A tapioca eu já guardo ela cessada E aí na hora de fazer fica bem prática, né? Eu vou fazer agora com manteiga, vou mostrar pra vocês como que eu faço A tapioca só com manteiga, fica muito boa, saborosa e molinha, tá bom? E Fabinho tá aqui, dá oi, Fabinho Oi, Fabinho E bom, gente, só tá voltando pra colocar agora a cebosa que eu tenho aqui, ó Pra descascar, lá vai, colocar lá dentro também E vou colocar um bracinho hoje de pimentão, que eu não já boto, mas Hoje eu vou botar, né? Pimentão é muito gostoso, eu não tô botando feijão, não sei o quê? E vou colocar 20 de alho também que eu não botei ainda Eu queria falar pra vocês que hoje o almoço vai ser lá na casa de manhã, sabe? Porque eu ganhei uma galinha da terra Eu vou colocar um bracinho hoje de pimentão Pronto, meus amores, já falou que eu fui já no fogo pra não fazer minha tapioca, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, só um feijão mesmo Porque amanhã vai cozinhar um frango da terra que eu ganhei do meu sogro Frango de quintal, criado no quintal lá do meu sogro, ele mandou pra mim E aí a cunhada também mandou uma franguinha Porque amanhã tem um tempero de galinha de quintal, perfeito, melhor do que o meu Então ela vai fazer pra nós, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? É pontinho, temperadinho, cozidinho, o frango lá E aí a gente vai almoçar tudo na casa de manhã hoje Quem gosta de frango de quintal aqui em casa é Elis, eu chamei ela pra comer também Jô Margani E eu e a Lenita aqui amanhã em banho, né? Porque mais que mais no dia não come Eles não gostam de galinha de quintal Então basicamente vai ser só nós mesmos Não sei se mais vai vir pra cá Mas se for vir amanhã fazer outra coisa pra ele, né? Aí eu mostro pra vocês na loja quando eu vou pra lá Então eu tô fazendo esse feijão aqui porque amanhã cozido andu E eu não como andu e mais alguém que não come andu, como é que é? Não sei Aí eu vou aqui não come andu, sabe? E agora eu vou fazer a tapioca aqui Não tem erro, não tem segredo, é só colocar com ela pra esquentar Eu derreto aqui a margarina Aí aqui esquentou, ó, joga a tapioca aqui dentro Cinco colheres E espalha Ó, não tem dificuldade não Vou espalhar assim Aí aqui, gente, coloca aqui no fogão E vem uma pitadinha de sal Porque a massa não tem gosto de nada, né? E joga aqui por cima da massa, ó Agora deixa cozinhar Quando cozinhar eu viro um lado Joga o margarino no outro lado E aí vai tá bom Mas fala, viu? Eu falo como eu queria Já vou virar o lado, ó Olha Aí agora aqui eu ponho margarina Porque é uma tapioca de margarina Aqui, gente, agora eu viro assim, ó Tá vendo? Essa espátula é muito boa, ó Pra fazer tapioca Top mesmo Delícia, viu, gente? Fica delícia a tapioca Vocês nunca fizeram assim, ó Faça que vocês vão amar Agora eu vou fazer outra Bom, meus amores, agora sim, ó Vou mostrar pra vocês como fica a tapioca, ó Ela fica bem borrachinha e tal Parecendo o queijo Tá vendo? Esticando Olha que maravilha Fica uma delícia Essa tapioca com margarina Hum, com pitadinha de sal E já bem temperadinha Sabe, se você quiser fazer com manteiga mesmo Fica melhor aí no sabor, tá bom? Tá uma delícia perfeita Tá uma delícia Tá Tá uma delícia Você tá babando aí pra começar A tapioca já gostou Bom, meus amores, agora que eu já tomei meu cafezinho com tapioca Eu vim aqui na casa de manhã pra me ver Se ela já temperou a galinha, né? Ó A rua tá toda molhada Tá chuvoso hoje o dia Eu tô com roupa pra secar lá E não seca por causa dessa chuvinha, né? Só tem algumas debaixo da cobertura que já secou Dá oi aqui, paiinho Oi, gente Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Estamos aqui na presença de Jesus Todos os dias, viu? Por isso que eu falo assim Todos os dias com vocês também Dormiu bem? Amém, graças a Deus Tô falando de dormiu bem? Dormi, graças a Deus Ó, gente O paiinho tá aqui comendo amendoimzinho, ó Esse não gosta não Desde ontem que ele tá comendo amendoim Comeu ontem de noite Tá comendo agora de novo Se quiser comer, mas eu venho aqui, ó Até um prato Olha o tanto Essa manhã Tá temperando? Tá temperando Eu tô passando já Esse tempero, né? É Ela cortou ontem, gente Já veio limpa de lá, né? Tá bonito, hein? Será que é o quê? Coentro? É coentro que eu lavei a vazia Ah, aí, gente Econômica Lavando a vazia Não espere de sair nem uma gota de coentro Eu também faço isso E aqui tem andu que ela fez, ó Eu como eu falei pra vocês Eu não como andu Quer dizer, eu como andu, sabe? Mas nem toda vez eu gosto de comer andu, não Tem vezes que eu gosto, tem vezes que não Aí hoje eu não vou comer Eu fiz aquele feijão lá Tô fazendo aquele feijão lá E aqui é o quê, mãe? Isso aí é carne Ah, carne cozida Então é isso, gente A gente vai almoçar aqui hoje todo mundo Aí depois eu mostro pra vocês mais Manhã capricha no coentro, gente Ó que o coentro dá muito sabor, né, mãe? Na galinha da terra É, dá muito sabor Tem que botar bem coentro É bem coentro que dá bem gosto Que é bom demais Bom, meus amores, então é isso, né Eu vou lá pra casa agora Que eu vou olhar meu feijão Se cozinhou Eu desliguei lá, mas nem olhei E mais tarde eu vim pra cá, né Manhã fazer ali agora uma panela de arroz Macarrão Ah? Ah, e o arroz? Arroz é depois 11 horas, né? É gelote já tá dando ontem Ixi, é mesmo É mesmo Manhã fazer arroz, gente Macarrão, um pacote de macarrão E ela falou também que ia fazer Uma saladinha de repolho, né? Aí lá amanhã Lá tem tomate, sabe? Tem tomate? Tem que nem um bom Porque repolho com tomate fica bom Se você não quiser eu corto com aquele cortador Sem cortar Ah, então Então eu vou te dar Deixa Não, deixa aí que eu venho cortar daqui a pouco Vou lá olhar o feijão e volto Viu? Eu vou lá olhar o feijão e volto Pra cortar o repolho e o tomate Aqui, amanhã já ligou a fray dela Já tá assando aqui a linguiça, ó Pra eles que não comem o frango, né? Pra ir Ainda tem... O que é isso? É frango amanhã? Frango Ainda tem coxa de frango ali, ó Uai Arrasou Pronto, gente Vem aqui olhar o feijão Tá cozido o feijão, ó Tá molinho Mas não engrossou ainda Do jeito que eu gosto Então eu vou deixar aqui engrossando Sem pressão Deixa aqui eu mostrar pra vocês O que tem de sobremesa Pra nós hoje Depois do almoço Olha, não repara a bagunça Do meu congelador Eu fiz esses dois potes aqui De sorvete, ó Sorvete de maracujá Pronto, gente Tô aqui ralando Com esse raladorzinho Que é bom, ó De cortar repolho Eu ralei esse tanto aqui, ó Aí depois eu vou colocar a tomate Que tá aqui no da pia Eu vou lavar Ui Vai atacar o gulho Lavar e botar, né? O tomate também Porque é muito bom pra raspar aqui, ó O repolho, ó Tá finito e fica bem fininho Fica grosso, né? Na faca eu não sei fazer não Amanhã sabe Pronto, meus amores Terminei de cortar o tomate O repolho Agora vai deixar pra temperar Só na hora de comer mesmo, tá bom? Mais amendoim cozido aqui Aqui não falta amendoim A frutureira aqui bonita Cheia de fruta Eu vou comprar uma dessa Pra minha mesa De marmo Porque lá em casa Não tem nem de pôr fruta Olha só Amanhã já cozinhou o macarrão Já escorreu aqui Agora vai fazer o molho Ela tá aqui fazendo o molho já Colocou margarina E cebola por enquanto E corante também Comiu? É Já feita tudo junto Olha só o macarrão molhudo Que a mãe acabou de fazer Olha pra ir Hum, que delícia, hein, gente? Tá bem molhudo, ó Do jeitinho que a gente gosta, hein? E, Maico, mas o Rodrigo Acabou de chegar aqui também, né? Oi, gente Tudo bem? Oi, gente Eu tô tacando aqui amendoim Pena que vocês não gostam Da galinha da terra Porque é tão boa O cheiro é maravilhoso Mas eu não gosto É Não tem como fazer gostar Aqui Na e-frá Que eu vou mostrar aqui, ó, gente Como ficou Linguiça e ainda frango assado Dá pra ir Desculpa Olha só, gente Manhã lava o arroz, né? Depois ela coloca aqui, ó A água com alho e cebola refogada Né, mãe? É E aqui tem o quê? Esses torres mil aí, Adi? Favaca e cebola Toi sim fritas Esses torres mil amarelo aí, ó E favaca fina Agora vai botar o arroz ali, ó Desculpa, gente Olha Não capricho o arroz dela, hein? Arroz com tacinha é muito gostoso, gente Pra você fazer Você já nunca mais vai querer comer com tacinha Comidinha toda pronta E o pessoal já tá tudo aqui esperando Pra comer, ó A linguiça assada Pra quem não come o frango da terra, né? Com também sobrecoxa Que amanhã açou ele também A salada Anduba, quem gosta Arroz, o macarrão E o feijãozinho que eu trouxe Que tá bem bonito, ó Com linguiça, tem bacon E tem jabá Então a gente vai almoçar agora, gente Tá todo mundo aqui já, ó A Lenita tá ali Já tá com fome com o pato na mão O jovem também chegou aqui Tudo bem? Vamos almoçar aqui É gostoso, hein? É, Luquinha tá ali, ó Né, Lulu? Tá com fome? Rodrigo, mas o Michael já falou Olha lá, brincando de bater na mão Que lindo E Dani também tá aqui, né, Dani? Dá um oi, Lara, aqui, Ellen Oi! Oi! Eu não mostrei o frango? Pera! Se não fosse Michael, nem mostrar o frango Olha a qualidade desse frango Que coisa mais deliciosa, gente, ó Olha o balançado É tudo de bom, né? Aê! Agora sim, gente, completo Sobrante com o meu Primeira criança, tem prioridade É, mas que não querem olhar Bora, faz a fileira Puxa a fileira, todo mundo Eu já tô com salada Ah, é, tu é fit, né? Desculpa Quem tem fim já sabe Prioridade os fins Então, é sério? A gente já sabe o macarrão É, o macarrão Dudu Pega a Dudu aí, jovem É, jovem Pega a Dudu aí Será que ela come isso tudo? Não, eu congelei pra comer Porque a Dandia tinha feito uma jacobada É, jovem É, ele come isso aqui tudo Olha aqui O macarrão vai comer isso aqui, gente Que ele tá feito Só que não E ele também tá feito Olha o pinguinho de comida Então, uma vergonha, ele Olha Isso aqui, gente Que eu tô gravando, viu? Quando eu desligar, ela vai lá Enche o prato Não Cadê? Pronto, meus amores Botei meu prato aqui também Vou comer agora, ó Botei salada Bastante Feijão, arroz, macarrão Aqui tem uma Como é o nome disso? Uma moela aqui, ó Um pedacinho de fígado Tá uma delícia, viu? Hora do sorvete, gente Fui buscar o sorvete, né? Que todo mundo já almoçou Agora é hora do sorvete Abre ele lá, Lepatia Vai Quem não quer? Quem não quer? Eu não quero que eu dote de essa Ah, tá Então bora ver Vamos ver na cozinha Fecha lá, Lari Portão, batia Vamos ver lá na cozinha Se não quer Olha, gente É de maracujá Esse sorvete Que eu fiz lá De pacotinho É só colocar o leite E bater, né? Com o pote de sorvete Que a gente compra no mercado Já pronto Marco vai partir ali pra nós, né? Que ele sabe dividir e racionar Eu vou dividir certinho Esse aqui é meu O gelade vai pra todo mundo Dividir Vai, Caíza Bota aí nos potinhos Pra nós É que ela é o que? Tá bom Vou roubar o copo A pouco Não te enjeitei, tá? Cadê mais bar O copo é melhor que ilude? É, ilude É, o copo é bom que ilude Pensa que tá cheio E esse creme aí É o original Pra massa e pra negra Que é a calmante Calmante O copo tá cheio Dois pedacinhos Medigado É só depois repetir Se quiser mais O sorvete aí é original Pra massa e pra negra Que é a agitada É o que, pai? Essa calmante O sorvete aí É o original De vocês duas Tu e negra Que é a agitada Apressadinha Ah, pra poder calmar nós Amanhã é assim amanhã A agitadinha, apressadinha Apressadinha show, né? E o meu vai com o aparelho De doce de leite Mike vai usar o dele Com o falero de doce de leite Vai ficar gulminha lá, ó Maracujá com doce de leite E vai combinar Com cocadinha de doce de leite Ó Crespo, mostra aí No gol Pega aí que era teu Aqui, ó Aí, menina Tá bom Coloca Aqui, gente O falero é eu que fiz Essa cocadinha Mas já acabou já O falero de cocada De doce de leite Que eu fiz E já acabou já, ó Agora o meu, gente Tem que ser o O sorvete Com sal Porque minha peça é baixa Olha Quem já viu o sorvete com sal Essa é boa o sorvete com sal Faz o sorvete Sorvete de calabresa Além de aropas Ele quer sentar, tadinho Bichinho, vamos segurar ele Ele gosta de sentar na mesa Igual o Ruminho, vai Olha que bonitinho Sentadinho, meu Deus Neninho, que engotou? Da tia Né, Lulu? Peguei meu copo de sorvete Gente, já, ó Uma delícia Eu vou comer agora Poco o like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau